Eu vou falar para a carga verde. 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 A carga crítica é a carga axial máxima aplicada a essa coluna na iminência da flambagem. Ou seja, qualquer carga que eu inseria mais ali, acima da carga crítica, de que tem o fenômeno da flambagem. É como se eu pensasse o seguinte, essa carga aqui, para que ocorra o fenômeno da flambagem, ela deve ser maior do que a nossa carga crítica. Certo? Então tem aí os fenômenos aplicados a esses elementos. E existem algumas formas de a gente mensurar isso aí matematicamente. Ou seja, a gente analisa através de diagramas de corpos livres. Então a gente vai aplicar aí esse estudo para o diagrama de corpo livre, para tentar encontrar soluções matemáticas. Encontrar uma equação para que a gente possa calcular essa carga crítica, para que a gente possa garantir que o elemento resista a estruturas, resista a esforços aí com uma geometria específica. Ah, qual que é melhor para uma coluna, uma viga, uma coluna com seção transversal circular, uma coluna com seção transversal tubular, ou uma coluna com perfil quadrado. Qual que é o melhor? Então a gente vai conhecer alguns conceitos aí para aplicação desse fenômeno. Ok? Na hora que eu puder apagar, vocês me falam. Professor? Oi. A imagem está embaçada só para mim ou para todo mundo? Não sei. Para mim está normal. Ok. Estava bem, a pessoa passou na frente e agora desandou. O PC não está pegando não, só do meu celular. Está ruim? Só não está saindo imagem no PC. Péssimo. Bom, aqui para mim está ok. Deve ser a internet não, Jéssica. Aqui está de boa. Não, minha internet é boa. Não sei porque está assinando. É, deve ser alguma coisa. Não. 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 Melhorou não? Melhorou não? Quem puder tirar uma foto e mandar no grupo, para mim está muito embaçado também. E a minha internet está boa. Acabei de medir aqui, não sei o motivo. Mas se puder tirar a foto e mandar no grupo, eu já agradeço. Alguém acabou de mandar. Olha aqui, obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver se é a minha que está ruim. Está entrando no ar, não. Está de boa. Professor. Oi. Aquele link do Ava lá, está bom? Não presta, não? Vai, ninguém... Se você está reclamando agora, eu não sei. Ninguém reclamou antes, não. Pois é, não está dando o link, não. Mas aí eu aperto o botão direito e vai. O link, você fala do Dropbox? Do Ava. É do Ava. Aí lá não apareceu a imagem, não. Aparece só a voz. Mas aqui no celular, esse link aí do grupo, deu certo. Ah, você está falando para a aula online. Isso. Ah, tá. Olha, não sei. Tem alguns professores que estão até um... Estão tendo um pouco de dificuldade. Porque o Teams, ele está com alguns problemas aí. Não sei o que é. Aqui a internet está beleza, pessoal. Está batendo aí. Dá uma olhada para nós depois lá, porque no celular é ruim. Pois é, mas a questão do link... Não tem aquela planilha que a Lili enviou? Pois é, a questão do link é um link só. Não tem outro link. A Lili enviou um planilha com todos os professores, todas as aulas. Eu sigo ela, nunca tem um problema, não. Pois é. É o mesmo link para todas as aulas. É o mesmo canal, não tem como eu mudar o link. Às vezes é a forma de entrar, sei lá. Tenta copiar e entrar por outro navegador. Posso apagar aqui? Obrigado. Para que a gente possa fazer o estudo, eu vou representar três diagramas de corpos livres. O primeiro, quando a gente tem uma viga, eu vou supor que ela está bem apoiada, ou bem gastada, ou bem, sei lá. Na verdade, o apoio aqui não vai me importar muito, não. Então, está aqui a nossa viga. E essa viga, para a gente imaginar o fenômeno da deflexão, ela está acoplada com uma mola. Tem isso. Deu uma falhada aí, para vocês? De boa. Está de boa. Vamos lá. Então, tem o nosso sistema aqui. Esse pontinho fixo aqui. E aí, a nossa mola, o nosso sistema, ela tem essas características antes de ser exposta a uma certa deformação. Eu posso interpretar o seguinte. Eu vou colocar aqui uma linha para marcar o comprimento dessa viga. Vou falar que o comprimento dela é L. Então, se eu dividir pela metade, nós temos L sobre 2 para as duas partes aqui. Quando eu insiro uma carga nessa viga, ou seja, quando eu vou incidir sobre ela uma compressão, uma carga qualquer, e essa viga vai começar a comportar de outra maneira. O mais provável que a gente faça é que ela faça a deflexão. Ela deflete. Ela vai refletir. Ou seja, ela vai fazer aquela barriga, aquele curvamento que é característico do fenômeno. E quando ele faz esse curvamento que acontece com a mola, ela é comprimida. Então, a gente vai analisar essa situação. Está aqui a nossa coluna. Estou falando viga aqui, mas é coluna. Eu costumi a falar viga lá na flexão. Vou colocar ela um pouquinho mais ré para facilitar o caldo. Como se ela fizesse esse fenômeno aqui. Aqui é a nossa coluna. E aqui está o nosso pontual de novo. A nossa mola, ela foi comprimida. Ainda tem a nossa constante velocidade K. Certo? E o que acontece com o nosso fenômeno? O que a gente vai analisar aqui e vai interpretar nesses dados? Vai existir uma deformação, certo? Se a gente imaginar uma certa linha neutra aqui, uma linha onde o meu centro geométrico passa, né? Devido às características geométricas dessa viga, dessa coluna, vai existir uma certa linha. Eu vou colocar aqui uma linha vertical, onde era a posição original dessa nossa coluna. Existiu uma distância, houve um distanciamento entre o nosso ponto A, que estava aqui, né? E onde ele ia iniciar, o ponto de início dessa característica aí. Se existiu essa distância, a gente chama essa distância de delta. Houve inclinações, né? Eu vou chamar de teta. Então, houve essas condições aí. A nossa viga, a nossa coluna. Ela fez esse procedimento, né? Houve essa pequena deflexão aí no nosso sistema. E a gente pode considerar o seguinte. Essa parte aqui, como ela foi apenas defletida, ainda continuou sendo L sobre 2. O que houve ali foi um distanciamento. E a gente vai aplicar algumas relações aí através de um diagrama de corpo livre. O que acontece? Se eu pensar no diagrama de corpo livre, né? Foi o seguinte. Devido a essa carga de aqui, surgiu-se, né? Algumas resultantes, resultantes que estão fazendo essa nossa coluna ser defletida, né? E empurrar essa mola. A situação seria o seguinte. A mola, com o anelamento, que era normal, quando foi comprimida, devido às reações, né? Devido à resistência dessa mola, vai fazer com que ele volte à situação original. Então, tem uma força que é restauradora do sistema, que seria a força da mola, e vai existir uma outra força. Uma força que seria perturbadora. Ou seja, uma força que vai retirar as condições do equilíbrio do nosso sistema. Então, eu posso imaginar que essa parte da coluna é um vetor que está empurrando para cá. E o que faz para restaurar essa estrutura? restaurador, restaurador, tá? E o sistema? Eu supongo uma linha transejada aqui. No ponto A, que é o ponto onde está recebendo todos esses esforços, eu tenho uma carga P para cima, da mesma forma. Eu tenho uma carga P para baixo, da mesma forma. Está aqui. O que eu analiso no sistema, para fazer aquele famoso somar para as forças, no sistema equilíbrio, é utilizar as componentes vetoriais. Então, a gente analisa uma componente na vertical, perdão, na horizontal, que seria o nosso Px. O Px de cá. Px de cima. E eu vou chamar essa força aqui de força F. Que seriam as nossas condições. Esse é o nosso primeiro sistema, o nosso primeiro diagrama de corpo livre, onde a gente vai aplicar os estudos. da mesma forma que existem os nossos ângulos, devido às propriedades de serem alternos internos, pensa que essa linha vermelha aqui, ela estava aqui. Ah, o ângulo é até aqui. Devido a essa reta ser paralela ao peso, essa carga do caracial, os ângulos alternos internos são iguais. Então, aqui também será até. Eu vou colocar para deixar esse sistema interno, esse triângulo em detângulo aqui. O que eu posso imaginar? Toda força elástica, ela é dada por uma constante elástica vezes a chamar essa força F aqui, que é ser igual ao K, que é a constante elástica da mola, vezes esse delta, que foi a deformação que fez com que a mola fosse comprimida para o sistema à direita. então, eu analiso essa primeira equaçãozinha aqui. Beleza. Então, primeira equação, equação 1. Essa equação 1, o nosso F, ele será a nossa força restauradora. Beleza? Então, tem a primeira condição aí. Segundo, para que eu possa equilibrar o sistema ou para que eu possa analisar a força que está incidindo sobre essa coluna para que ela saia do sistema original e aconteça o fenômeno da flambagem ou dessa deflexão, a gente vai encontrar quanto vale esse TX. É simples porque eu tenho um ângulo que é esse ângulo ele é muito pequeno. Essa deflexão é muito pequena. Não é uma deflexão muito visível. Às vezes, é muito difícil de a gente encontrar isso aí visualmente. Quando a gente percebe o fenômeno da deflexão, quer dizer que a nossa estrutura está com a integridade totalmente comprometida. E aí, já é um caso de evacuação de prédio, de parar o sistema, parar o mecanismo ali. Então, são situações em que a gente deve parar para fazer as manutenções, para fazer ajustes ou até casos em que há a inclusão de prédio, sei lá. Como é que eu vou calcular esse PX? Perceba que eu tenho o PX, que é a componente de P, e eu tenho o próprio P, que está no outro lado desse termo retorno. Simples porque é só aplicar tangente. Se a gente aplicar tangente de θ, vai sair o quê? cateto oposto, que é PX, sobre cateto adjacente, que é o próprio P. E aí, eu falei o seguinte, esses ângulos, eles são muito pequenos. Por ser um ângulo muito pequeno, a gente considera que a tangente de θ, ela é aproximadamente igual ao próprio θ. É uma condição para que o nosso ângulo, um ângulo pequeno, ele é bem pequenininho. Então, a gente considera que a tangente desse ângulo é ele mesmo. Qualquer relação trigonométrica é igual ao próprio ângulo que a gente está fazendo a análise. Então, posso escrever esse PX sendo PX igual ao nosso P, que vai passar multiplicando a tangente ali, ao P vezes T. Então, tem uma outra relação aqui para o nosso PX. Esse PX é a nossa força perturbadora. Vou chamar ele de força perturbadora. por que é uma força perturbadora? Porque está tentando sair, porque está deslocando o nosso sistema do equilíbrio, está fazendo uma deflexão na nossa coluna. A carga que tende nessa força perturbadora nada mais é do que a carga que tende a empurrar a nossa barra e o nosso pin ali, o nosso sistema A ali, seria o sistema de travamento entre as nossas colunas e a nossa mola, sair da posição de equilíbrio. Então, é uma força que está retirando o sistema de equilíbrio. Beleza. Então, a gente já viu essas duas relações. E aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma outra análise da nossa deflexão. Perceba que a nossa deformação aqui da mola, ela também é um sistema dentro de um ângulo, dentro de um triângulo retângulo, onde eu tenho um lático, que seria o cateto oposto a esse ângulo do T, e eu tenho hipotenusa, que seria o comprimento, o comprimento dessa parte da nossa coluna. Então, eu posso aplicar o seguinte também. se eu aplicar a função seno de teta, isso vai ser igual ao cateto oposto, que é o nosso veto, dividido pela hipotenusa, que é L sobre 2. Da mesma forma, o nosso ângulo não é pequeno, é o mesmo teta. Quando eu falo do seno de teta, para um ângulo muito pequeno, a gente considera que o seno de teta é aproximadamente igual ao próprio teta, não é o próprio ângulo aí. Então, considera o seguinte, que esse delta nada mais é do que o L sobre 2 vezes o teta. Então, está aí a nossa fórmula da nossa deformação ali da mola. E aí, eu posso substituir na equação 1. Substituindo na equação 1, a gente vai encontrar que a força restauradora será igual ao K vezes teta vezes L sobre 2. Beleza. Encontrei essa relação ali, que a nossa força restauradora é dada por essa constante, por essa força de restauração K L sobre 2, ou K teta vezes L sobre 2. Ok? E aí, vou fazer essa flambagem para que o meu sistema não aconteça a flambagem ou para que seja uma situação onde a gente vai encontrar a carga crítica, a nossa carga crítica. Então, vou esperar vocês copiarem um pouquinho para colocar essas condições. Leonardo, é L sobre 2, né? Isso, é L sobre 2. é L sobre 2. E aí, é L Antes de colocar essas condições, é importante a gente perceber o seguinte também. Perceba que eu tenho duas cargas, ou duas forças perturbadoras. Como são duas cargas aplicando para um sistema que deve restaurar, que é a nossa força F, é como se eu falasse que tem dois Px, e esses dois Px é a mesma coisa, de trabalhar aqui dois Pθ. E aí as condições serão através dessa premissa aqui. Para que eu tenha um sistema que consiga restaurar totalmente, a minha força deve ser maior do que essa relação, dois Pθ. Para que ela flambe, para que haja o processo de flambagem, a nossa força restauradora não consegue vencer essa carga. essas duas cargas aplicando essa deformação. E para que ele seja o máximo possível, eu tenho que igualar. Eu vou igualar tanto a força restauradora, quanto a força perturbadora. Essas são as condições. Eu vou colocar passo a passo para vocês entenderem. Por enquanto, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se vocês não quiserem participar, ninguém quis participar da palestra, não? O tema era bacana. Pelo menos pelo que eu tinha visto. Participar do que, professor? Tinha uma palestra aí para vocês sobre segurança. Segurança na engenharia. E como que faz para inscrever ou já foi hoje? Está sendo. Melhor ouvir a aula, né? É. Melhor ouvir a aula, né? A hora que puder, vocês me falam aí. Já copiei aqui, já. Ótimo. Com beleza. Ótimo. Ótimo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Boa lá, então. Então, as condições. Vão existir três condições. A primeira condição será aplicada e será a nossa análise se a força de restauração for maior do que a força perturbadora. Se a força... Essa condição... A gente fala que a força perturbadora, a força restauradora, que é K vezes θ vezes 0 sobre 2, deve ser maior do que a força perturbadora, ou seja, 2Pθ. Então eu tenho essa condição. Se a gente organizar matematicamente, como θ aqui faz parte das duas análises, em θ de K e θ de K, eu posso cancelar. E aí, só organizando... Como a gente quer a carga, P, eu vou passar o P para K, e o P deve ser menor. P será menor do que 2, vai passar multiplicando, esse outro 2, passa dividindo. Quando nós tivermos uma condição de que a carga aplicada, a carga axial de compressão aplicada no C for menor, do que a relação da constante elástica da mola com a constante elástica do meu sistema, vezes o comprimento da minha coluna, dividido por 4, a gente tem uma estrutura estável. Então nós teremos aí um equilíbrio estável. Tranquilo? A segunda condição é aplicar o inverso. Segundo... Se a força... Se a força estabiladora for menor que a perturbadora, a gente tem a condição de que a nossa força restauradora, Kθr sobre 2, por menor do que 2πθ. Da mesma forma, o θ vazou. E aí, organizando matematicamente, nós temos que o P será maior do que Kθr sobre 4. Se nós tivemos a carga incidente sobre a nossa coluna maior do que a relação do nosso material ali, percebam que eu não estou trabalhando com propriedade dos materiais ainda, eu não falei nada sobre a propriedade da coluna, se é material metálico, se é um material polimérico, não falei de propriedade nenhuma ainda. É só questão cinemática, é questão do próprio equilíbrio de forças, da própria física do sistema. Então, se eu tiver essa condição, nós teremos um equilíbrio instável. No equilíbrio instável, a probabilidade de ter acontecido a flambagem é muito alta. Pode até que não tenha a característica de uma flambagem, mas a nossa estrutura já não comporta-se como um sistema elástico. Ela vai ter uma deformação permanente e a tendência é que ele falhe futuramente. A gente já tem a condição de flambagem. A gente pode até dizer isso. Se a nossa condição agora for igual, ou seja, a força restauradora, igual a força perturbadora, . . . . . Se essas duas condições forem iguais Então a gente vai igualar os termos A mesma relação KθL sobre 2 Agora serão iguais 2Pθ Cortando os ângulos A gente diz que o P Será igual a KL sobre 4 Quando nós temos essa condição A gente faz o seguinte Além de falar que é um equilíbrio neutro Uma estrutura neutra Eu chamo essa carga aplicada aqui De carga crítica Ela se torna carga crítica Então o nosso P crítico Carga crítica é dada aí Pela relação KθL sobre 4 Será um equilíbrio neutro Essas são as três condições Do nosso sistema Em um estudo de flambagem Então a gente tem uma força de restauração Sendo maior do que a força perturbadora Ou seja O importante é garantir que não tenha O processo de flambagem A gente garante Através dessas relações Que o nosso sistema está equilibrado E ainda está estável Ou seja Eu garanto a resistência da estrutura Evito o surgimento de trincas De fissuras E a probabilidade de fragilização Da nossa coluna Agora se essa carga incidente For maior do que a questão De retorno ao seu Ao seu ponto de equilíbrio Onde a nossa coluna Ela está equilibrada Estaticamente Se essa carga for maior A gente tem um equilíbrio instável A o surgimento do processo de flambagem A formação de De degeneração Ou de degradação da estrutura Fazendo com que Futuramente Aconteça fenômenos De ruptura De degradação do sistema Pode haver uma Fragilização muito grande Ou seja A deformação aqui Ela é permanente Se a força restauradora For igual à perturbadora A gente fala que eu tenho um limite Eu tenho um limite Da minha carga Onde o comportamento dela Ela A partir desse ponto Qualquer força Que eu insiro nela ali Que eu já havia dito no início Qualquer carga Que eu insira nessa Nossa coluna Vai acontecer Equilíbrio instável Antes disso A gente tem um equilíbrio instável Então Essa é a carga máxima Para ser inserida Na nossa coluna Para um estudo De equilíbrio neutro Certo? Então está aí As três condições Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo Isso Alguma pergunta Até aqui? Alguma dúvida? Professor A dúvida é só Sobre o trabalho O último prazo de entrega É hoje até meia-noite Aquelas duas questões Que o senhor passou para a gente Bom Eu tinha passado para vocês entregarem hoje Eram só duas questões Mas Quem não conseguiu fazer aí Por alguns motivos Sei lá Pode entregar aí durante a semana Para sexta-feira Eu vou ser até sincero É porque o senhor passou E nessa semana Foi meu aniversário E eu tive algumas comemorações Porque como não está tendo aglomerado Aí eu não tive tempo mesmo Até por isso Mas eu estou tentando fazer Porque eu não quero pegar copiado Para não aprender nada Se a gente fizer A gente aprende Aí se puder entregar amanhã Beleza Sem problemas Até sexta-feira Pode entregar Beleza Então obrigado Bom Posso apagar? Não, não, vou apagar Não, não, vou apagar Não, vou apagar Não, vou apagar A gente pode representar essa análise dos três casos aí também numa forma de um gráfico, tá? Um gráfico muito simples, onde ele mostra a divisão ou a separação entre os nossos equilíbrios, estável, neutro e instável. Então a gente pode definir como se fosse uma retinha. Então a gente pode definir como se fosse uma retinha. Então a gente pode definir como se fosse uma retinha. E aí as três relações aí, de forma gráfica, bem simples, tá? E ainda existe uma nomenclatura. Essa aqui seria a nossa carga pré-incidente. O professor tem como levantar um pouco a câmera para ver o que está na parte superior. Vou colocar. Melhorou? Sim, obrigada. Então tem as três formas de equilibrar o sistema, os três equilíbrios, as três condições que a gente aplicou. No ponto onde há o equilíbrio neutro ali, naquela linha neutra, na nossa linha horizontal ali, existe o ponto de bifurcação, tá? Esse ponto de bifurcação nada mais é a condição em que qualquer carga aplicada a mais, eu torno o sistema instável, né? Então a gente tem nesse ponto de bifurcação a carga incidente sendo igual à própria carga crítica. Então também tem essa relação aí de análise. E aí E aí E aí E aí Essa é uma condição Ideal É importante a gente deixar claro Que essa condição é a condição ideal Ah, mas e a condição real? Existem algumas situações Em que uma carga incidente Uma carga adicional Pode existir no sistema Pode ser a própria carga Da nossa estrutura Da nossa coluna Devido a alguma vibração Devido a esforços externos Que se a gente analisar Que a nossa estrutura Ela já tem um comportamento crítico Qualquer carga adicional Faz com que o comportamento seja de flambagem Só que é difícil demais A gente mensurar essas condições E esses cálculos Mesmo até em aplicações da engenharia Seja estrutural Seja engenharia de máquinas Por exemplo É um pouco complexo a gente imaginar Ou verificar essas condições Com a proximidade Muito em cima Essa relação da carga adicionada ali Sendo igual a carga crítica Então é difícil a gente mensurar Essa carga adicional O que a gente faz Determina situações em que a carga crítica Ela será reduzida A gente vai utilizá-la como um ponto máximo E vai dar condições de segurança Vai dar situações de segurança Aí entra a parte da resistência dos materiais Que é escolher um tipo de material específico Garantir que o nosso material Ele resista a esses esforços de compressão Adicionar materiais Que sejam resistentes a essa compressão Por exemplo Ligas de aço junto com o concreto Que a gente chama de concreto armado Então essas condições fazem com que o meu sistema Ele fique mais resistente E outra coisa As geometrias não foram ditas aqui O momento de inércia Ele é uma das condições também Que garante que não há Para que tenha uma resistência maior no sistema Quanto maior esse momento de inércia Maior a resistência do meu elemento Quando a gente falou em flexão A flambagem não muda E aqui a gente analisa uma outra situação Lembra quando a gente aplicou os cálculos De centróide, momento de inércia E raio de geração O raio de geração também É uma condição para que não haja O fenômeno da flambagem Quanto maior esse raio de geração Que é uma relação entre o momento inércio E a área da seção transversal Ou a área do elemento ali, perdão Quanto maior esse raio de geração Maior será a integridade Maior será a resistência desse material Em resistir ao esforço Ao fenômeno da flambagem Então a gente vai ver aí Essa aplicação em sistemas Com adição de materiais Com estruturas aí Mais completas Em termos de projetos Beleza? Então a gente vai trabalhar com uma coluna ideal Que é o caso que a gente está trabalhando aqui Então Para que ela seja considerada ideal Ela é considerada reta Antes do carregamento Ela é considerada uma reta Ela é considerada Por sendo material homogêneo E essa carga aplicada Nessa nossa coluna Ela estará aplicada no centróide Ou no centro geométrico Da nossa viga Então é importante a gente colocar Essas informações A condição é Para uma coluna E aí 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 Então tem a condição Para a gente aplicar As equações Nesse sistema E aí Da mesma forma A gente vai ter Forças Aceleradoras Aquele estudo Anterior aí Só que a gente começa A analisar As deflexões Que incidem Sobre o sistema Deflexão É um fenômeno Também Da Da resistência Dos materiais Que isso do comportamento Dá De uma certa estrutura De uma viga De uma coluna Em sair Da sua posição De equilíbrio Daquela famosa Linha neutra Onde as propriedades Elas mantêm-se Constante Então Essa deflexão Ela faz com que Esses materiais Eles Mudem-se Orientação Ou Saiam Do seu Sistema De equilíbrio Então a gente Estuda esse comportamento Na deflexão Quando essa deflexão Ela é muito grande Existe o fenômeno Da flambagem Então a gente está Estudando aí A flambagem Que é um fenômeno Devido a uma deflexão E com carga Sendo Axial De compressão Então a gente Tem um esforço De compressão Para a análise Total Do nosso Equacionamento A gente Considera aí Algumas relações De Algumas propriedades Do material Uma das propriedades Que a gente vai começar A analisar Seria o próprio Módulo de elasticidade Que é uma característica De todo o material O módulo de elasticidade Nada mais é Do que uma propriedade De resistência Ao comportamento Elástico Ao esforço Elástico Quanto maior Esse módulo de elasticidade Mais resistente Será o nosso material E além do módulo de elasticidade A gente tem A A O momento inércio Tá O momento inércio Também Que é uma propriedade Geométrica Que também garante Resistência do material Devido a alguns esforços Tá Então Para o cálculo Dessa carga crítica Agora A gente vai considerar Ela vai ser dependente De algumas propriedades Então A gente fala Que O estudo A nossa carga crítica A gente vai considerar A carga crítica Ela agora Será dependente Das propriedades De geométricas Propriedades geométricas Onde o I Seria o nosso módulo De elasticidade Tá E ainda Ela será dependente Da propriedade Do material Em especial O módulo De elasticidade A rigidez Aí No esforço De elasticidade É Assim Colunas eficientes São projetadas De um modo Que a maior parte Da área Da seção transversal Dessa coluna Ela esteja localizada O mais longe possível Dos eixos principais Do centroide Dessa seção Então Outra condição Que a gente tem É que Para que esse módulo De elasticidade Ele seja Maior possível Eu tenho condições De que As extremidades Ou seja A nossa Seção transversal Todos os eixos Da seção transversal Do nosso elemento Eles estejam Mais distante Possível Dos Nossos centróides Ou do nosso centróide Que são os eixos Principais Ali De geometria O que quer dizer isso? É importante A gente utilizar Outros perfis Que são Perfis Diferentes Dos convencionais Por exemplo Uma seção totalmente Maciça e retangular Uma seção totalmente Maciça e retangular Principalmente Se ela for retangular Com seção transversal Retangular A área onde há Essa relação Mesmo que ela tenha Uma proporção Pequena Entre Espessuras Pode haver Uma flambagem Muito grande Vou dar um exemplo Aqui Tem uma Uma Estrutura aqui Uma madeira Por causa O que ele quer dizer com isso? Não sei se dá para ver Para ver isso aqui Então está aqui Quando eu falo De uma seção transversal Retangular Está aqui O formato retangular Que é a nossa Barrinha aqui Uma madeira A nossa coluna Ela está aqui Imposta Ela está vertical Quando eu insiro uma carga Acontece esse fenômeno Como se fosse Uma barriguinha Parecendo aqui De uma proporção Um pouquinho mais Como se ela saísse Da sua orientação Esse é o fenômeno Da flambagem A flambagem Ela vai acontecer Quando eu retirar Essa carga E ela ficar Na mesma posição Ela vai deformar Permanentemente A seção transversal Retangular Perceba que a parede Aqui é fina E aqui é mais larga Ah Nesse fenômeno Não vai acontecer Para essa direção Perceba que aqui É mais larga O momento inércia Para cá É maior Porque o centróide Está mais distante Em relação a esse O centróide Ele está muito próximo Das extremidades Então é mais fácil Acontecer esse fenômeno Quando eu aplico Por exemplo Eu vou aplicar A carga para cá Tentando fazer Esse embarregamento Nessa deflexão Para o lado esquerdo O esquerdo Que vocês lêem Do vídeo aqui Então se eu tentar Como o momento inércia É maior Para essa relação É mais difícil Fica mais resistente Se eu trabalhar Com situações diferentes Ou por exemplo Com sessões transversais Diferentes Por exemplo Com a cantoneira em U Com os sistemas tubulares Fica mais resistente Do meu sistema Então esse estudo Ele é aplicado Para outras geometrias Trabalhadas aí No termo da engenharia Compreenderam esse fenômeno Que eu mostrei aqui Mais ou menos É só um exemplo É só um exemplo É só um exemplo É só um exemplo Como é essa última palavra De baixo Não está dando Para enxergar direito Não está dando Está dando para a gente Está coitando É só um exemplo Tranquilo, entender o fenômeno, mais ou menos. Então, vou colocar essas informações aqui. Entende, então sempre vai torcer para o lado mais fino, no caso, sempre vai dar a... Mas cuidado com essa relação de mais fino, tá? Lembrem do momento inércio, que é uma propriedade geométrica que a gente consegue calcular. Pode ser que uma estrutura fina seja rígida para alguns comportamentos, tá? Para cá, quanto mais distante do centroide, do centro geométrico, mais existente devido ao momento inércio. O momento inércio, você já sabe calcular. A gente já fez cálculos diversos aí de momento inércio. Os exercícios mesmo que eu passei aí, vou ver o cálculo do momento inércio. Coloca a informação aqui, ó. A coluna sofrerá com a lombagem. O momento inércio, ele permite que o meu sistema seja o menos resistente possível, tá? Então, em termos geométricos, né? Tubos seriam excelentes colunas, tá? Por que tubo? Porque eu tenho uma seção vazada, tá? Então, em termos geométricos... Então, em termos geométricos... Além de tudo A gente garante também Que sessões circulares Por exemplo Sessões transversais Do tipo circular Também são formatos Bastante interessantes Para a gente trabalhar Cantoneiras Ou perfis em U, por exemplo Também garantem Uma rigidez maior O momento inércio é maior Para essas situações Onde a nossa estrutura Não tem um comportamento Totalmente uniforme Em relação a seções Retangulares e maciças Então a gente tem Algumas condições Para que a gente tenha Uma resistência maior Para alguns tipos de colunas E aí a gente resume Em uma equação Uma equação Da carga crítica Que vai depender Das propriedades Do material Que seria o molde A velocidade Do momento inércio E ainda do comprimento Dessa nossa coluna Então A relação final Seria A carga crítica Dependente Dependente Então está aí a nossa relação da nossa carga crítica. A carga crítica agora ela depende da propriedade do material que é o próprio modo de elasticidade. Esse modo de elasticidade ele é tabelado para diversos tipos de materiais aços de classes distintas alumínio, materiais metálicos em si materiais compósitos materiais não homogêneos tem modo de elasticidade para todo mundo momento inércio vai depender das características geométricas a gente calcula através do momento inércio de uma figura simples que a gente viu através do teorema dos eixos paralelos a gente calcula em relação à distância entre um cento geométrico a gente já viu todo esse cálculo e ainda vai depender do comprimento. De onde vem essa equação? Vem de equações diferenciais lá da deflexão. A gente vai assimilar as análises de deflexão para um cálculo da nossa estrutura junto a essas cargas que a gente viu anteriormente que seriam das cargas aplicadas devido àquela mola a existência daquela mola que seria a força restauradora e as forças perturbadoras uma união entre esses dois estudos de deflexão que existe um capítulo específico para ele que no livro do Hibler mesmo quem quiser dar uma olhadinha é o capítulo 12 a gente está trabalhando o capítulo 13 ou a unidade 3 do livro do Hibler então a gente consegue construir toda a modelagem matemática aqui eu deixei mais descrita mais direta para vocês já conhecerem acho que não tem dessa forma que está aqui é difícil a gente montar equações diferenciais compreender todo o processo passo a passo às vezes dá uma travada uma hora ou outra que a internet caiu que eu vi não sei se deu para dar uma interferência para vocês aí então já deixei a educação descrita pegue um livro vocês já tem um livro já passei o link do Hibler já passei o link do livro total do livro do Hibler e vocês tem a unidade do livro do Hibler também beleza? só vou colocar os nomes aqui esse é carga crítica o P o próprio P o Ex o P o 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 Todos esses termos Podem ser dados No sistema internacional Como a nossa Se a gente trabalhar no sistema internacional A carga crítica Ela será dada em Newton É uma carga, uma força Aqui ela será dada em Newton O modo de start Do sistema internacional é dado em Pascal No usual geralmente jeito é Pascal O aumento de neres Metros na hora da quarta E o comprimento Em metros Certo? As unidades aí do sistema internacional Não quer dizer que a gente vá trabalhar Com essas unidades no sistema internacional Aumento inércio Geralmente milímetro a par Módulo de velocidade Geralmente gigapascal Carga crítica Geralmente quilômetro Aí o comprimento aí vai ser metro mesmo Aí só faz as conversões Hoje está difícil aqui É um cachorro Outra condição que a gente pode adotar Seria aquele famoso raio de geração Que eu já mostrei para vocês O raio de geração Era o R É o momento inércio Dividido pela área Raio de geração dependendo de X Da componente X Da componente Y Aqui a gente faz apenas para a componente Y Apenas a componente que a gente trabalha aqui Esse raio de geração Se eu colocar em funções do momento inércio Eu posso dizer que Para levar o termo ao quadrado aqui Dos dois lados A gente transforma o momento inércio Sendo igual a área Vezes o raio de geração ao quadrado Aí eu posso substituir nessa equação Quando eu substituo Vai surgir Força sobre área O que é força sobre área? Nada mais é do que uma tensão Então eu consigo reescrever essa equação Em função de uma tensão Onde a gente vai chamar essa tensão De tensão crítica Que é uma tensão média Nessa coluna Um pouco antes da flambagem Imediatamente Ou no estado de iminência Da flambagem Essa tensão é uma tensão elástica Portanto essa tensão É uma tensão Onde o material Ele se comporta de maneira elástica Propriedades de carga inseridas Quando eu retiro Voltam ao seu estágio original Não se deformam permanentemente Da mesma forma Nossa carga crítica ali É uma carga crítica No estudo da elasticidade A gente está imaginando O máximo possível Para que eu possa dimensionar Características aí Para garantir que a nossa Nossa coluna Ela resista A certos esforços Beleza? Então eu vou apenas Escrever aqui Como Posso apagar essa parte azul aqui As nomenclaturas Então eu vou organizar Essa passãozinha aqui Substituindo Esse momento inércio aqui Em relação Raio De geração Deixa eu colocar aqui Raio De geração Então quando eu Altero essa propriedade aqui Surge Nossa carga crítica Sendo igual A pi ao quadrado Vezes A vezes r ao quadrado Dividido Por r ao quadrado Se eu pegar Se eu pegar Esse a Que é a área E passar dividindo Vai ficar P Cr Sobre a área Que é igual A pi ao quadrado Vezes z Vezes r ao quadrado Sobre r Ao quadrado Beleza O que é P Cr Sobre a Nada mais é Do que a Nossa tensão Eu posso fazer Uma característica Algo aqui Que Que é Uma das propriedades Que vai surgir aí E escrever Em função De r Sobre r Se eu pegar Esse r Que é passar Ao inverso Como se eu estivesse Dividindo Eu posso Essa equação Nessa forma aqui Esse r Prestar A nossa carga crítica Sobre a área Se torna Uma tensão Crítica Vai surgir A área A gente não Pi ao quadrado Vezes o e Agora dividindo O r Vai passar No inverso Ou seja Vai ficar R Sobre r Isso aqui Ao quadrado É uma propriedade É uma propriedade Matemática Que a gente faz Por que Que eu determino Essa propriedade Por que Que eu preciso Colocar isso Eu estou inventando Modo Não Esse r Sobre r É chamado É chamado De índice De Esbeuteis Esse índice De esbeuteis Ele é Uma medida De flexibilidade Da coluna Ele serve Para classificar Colunas Como Compridas Intermediárias Ou curtas Então é um valor Que a gente consegue Encontrar Através de Relações Do comprimento E do raio de geração Dependendo Da geometria Da nossa figura Então é um valor Também Conhecido Com a Relação Que eu tenho Aqui Escrever Por causa Dessas colunas Ou dessas Estruturas O que sobrou É A tensão Geralmente No sistema Internacional Dado em Pascal Newton Por metro Ao quadrado E essa tensão É uma tensão Elástica Não esqueçam disso Beleza Alguma pergunta Até aqui Não Professor Esse raio Eu vou adotar Ele como sendo Um raio Mesmo De uma circunferência Ou não Como seria isso Eu vou dar O raio de geração Néu Aqui Olha o raio de geração Cal Você calcula o momento inerte E vir pela área Total Na área Total da sua Sessão transversal Ali Entendi Obrigado Obrigado Tem alguns pontos Importantes Que eu só vou Retomar De direção De direção Quase lá Do processo De acontecer A flambagem Essas cargas A carga inicial Representam Um caso De equilíbrio Neutro Lembra lá Quando a minha Carga incidente Sendo igual A força Restauradora Sendo igual A força Perturbadora A gente tem a condição De equilíbrio Neutro Que seria A nossa carga crítica Outra condição Outro ponto importante É Uma coluna ideal É de início Perfeitamente reta E feita de material homogêneo E tem carga aplicada No centróide De sua seção transversal Eu já havia dito isso também Uma coluna Acoplada por pinos Ela sofrerá Flambagem Em torno do eixo principal A seção transversal Que tem Menor momento inércia Então já falei Que quanto menor O momento inércia Maior a probabilidade De ocorrer A flambagem Mostrei aqui Bem simples O fenômeno Com uma Uma viga de madeira Que tem aqui Uma Um pedaço de madeira Que tem aqui em casa Então mostrei mais ou menos Aí Vocês viram que Para o lado Onde o momento inércia Ou a seção transversal É mais fininha Posso nem falar isso Fina Mas quando ele Quando ele é muito próximo Suas extremidades São muito próximas Do centro geométrico Ocorre o fenômeno De flambagem Com maior facilidade Quanto maior Esse momento inércia Maior a resistência Menor o fenômeno Da flambagem E ainda A gente fala o seguinte O índice De esbelteis Que é aquele índice L sobre E Comprimento Sobre o raio de geração Onde O R Se o nosso R For menor Ou Garante Que esse Raio de geração Seja menor A flambagem Ocorrerá Em torno do eixo No qual Esse índice Estiver com maior valor Percebam que Quanto menor O momento O raio de geração Eu já havia dito isso Quanto maior O raio de geração Maior a resistência Em sofrer a flambagem Ou seja Quanto maior Esse índice De esbelteis Quanto menor For esse raio de geração Maior a probabilidade De ocorrer A flambagem também Então a gente tem Outra relação Outra consequência Desses fenômenos Beleza? São Cinco pontos importantes Para falar para vocês Tranquilo? Então esse é o conteúdo Principal Da flambagem Existem outras condições Quando a coluna Tem vários tipos De apoios São situações Um pouco diferentes A gente calcula Um fator De comprimento efetivo Então são outras condições Que a gente pode impor Para a nossa Coluna Esse é o mais básico Possível Esse é o mais simples O que a gente faz Para garantir O conhecimento A gente tem que aplicar Em um exercício Vou aplicar Um exercício aqui Posso apagar? Pode Alguma pergunta Pessoal Alguma dúvida Algum comentário Está difícil Está fácil Está muito rápido Está muito devagar Eu acho que Na medida do possível Está indo bem A gente sabe Que não é fácil Um quadro desse É bem menor Que o da sala Mas está bom Um quadro desse Um quadro desse Um quadro desse Então vamos lá Vou fazer a leitura do exercício aqui E coloco as informações principais Faz ali Tem um aço estrutural Que tem propriedade aí De resistências maiores Tem um módulo de velocidade sendo igual a 200 gigapascal Possui 7,2 metros de comprimento E a seção transversal Ela é uma seção tubular Deve ser usado como uma coluna Presa por pinos na extremidade Determine a carga axial admissível Máxima que a coluna pode suportar Sem sofrer flambagem Ou seja Para que ele não sofra flambagem O que a gente tem que calcular Seria a nossa carga Nos dá Uma seção tubular Aqui o nosso sistema tubular Nosso sistema tubular Ele falou que esse nosso tubo Ele será ali apoiado Vai existir uma carga Eu vou chamar de carga crítica de uma vez Porque ele falou Que a carga máxima Para que não ocorra a flambagem Então eu já chamo de carga crítica Ele falou que essa coluna Possui 7,2 metros De comprimento Então a gente já tem o E Ele informou na seção transversal o seguinte Deixa eu colocar a seção transversal aqui Informou O raio externo Certo? Vai estar aqui o R e E E ele informou O raio interno Vou chamar de E Não confundam com O raio de geração Então esse é o raio da tubulação O nosso raio normal O raio externo vale 75 milímetros E o raio interno vale 70 milímetros O raio externo vale 75 milímetros E o interno vale 50 milímetros 70 milímetros A gente tem 5 milímetros De espessura de tubulação De parede de tubo Beleza Ele formou também O material Certo? É um material em aço Ele fala que é uma classe de aço A36 Se observar em tabelas A modulidade desse aço Equivale a 200 gigapascal Muitos exercícios do livro Do 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 Hibbler Não dão essas informações Ele fala a classe do aço A classe do material É importante Lá no final do livro E consultar A tabela da Propriedade desses materiais Eu acho que os exercícios Da aula passada Ele deu aí condições Dos materiais Mas ele não informou Alguns valores Vocês encontram No anexo É na última página As últimas páginas Do livro Na última página mesmo Após aí Os apêndices Os apêndices O glossário Então Fica lá no finalzinho Então É importante dar uma lida No livro Dar uma olhada Uma folheada boa No livro Certo? Certo? Para que eu possa Calcular a carga crítica Eu tenho aí O I² Vezes o I Vezes o I Sobre O L² Como calcular Essa carga crítica Como é que a gente Vai analisar Essa carga crítica E agora Eu tenho Modricidade Eu estou no comprimento Só que me falta Quem? O meu Momento de inércia Como calcular Momento de inércia De uma sessão Circular Eu passei isso Para vocês Tá? O momento de inércia De uma sessão Circular É dada por I Vezes É O raio Elevado a quarta Dividido por 4 Tá? Então a gente tem O momento de inércia De uma figura circular Como os tubos aqui Os círculos são concêntricos Vai ficar fácil De calcular Então tem I Vezes O raio a quarta Dividido Por 4 Certo? Lembram dessa Dessa matemática aí? Não E agora? O que eu faço? Como é que eu vou terminar Esse exercício? Calculando primeiro O momento de inércia O momento de inércia A gente já tem Como eu já tenho Os dois raios Fica fácil Eu vou separar Do raio externo E do raio interno Onde a gente vai ter Apenas a informação Onde há material Onde há material Na parte Maciça do material Então o nosso momento de inércia Total Vou colocar aqui Escrever Multiplica Como o nosso valor ali Ele vai dar Em milímetros A quarta Dá até Para a gente Calcular No sistema internacional Elevado a metros A quarta Fica a critério De vocês Tanto faz Resolvendo o exercício A gente considera Que Esse momento de inércia Deixa eu calcular Ele aqui Que eu não tenho calculado Será É da 5.993.078.083.078.083 Acontei os dois termos Nos dois valores aqui Eu jogo em idade Vou multiplicar Por 10 A menos 3 Vou elevar a quarta Agora E vou subtrair Desse mesmo valor 70 Vezes 10 A menos 3 Elevado a quarta Certo? Multipliquei por 10 A menos 3 Para transformar De milímetro Para metro Certo? E aí a gente Pode multiplicar De milímetro A quarta Para metro A quarta Vai dar 4 8 12 16 Tá? Ou multiplica Por 10 A menos É 16 mesmo? Não 10 a menos 12 Mais Mais Esse total vai dar 5,993 vezes 10⁻⁶. Então está aí o nosso momento emércio. Descoberto o momento emércio, fica fácil calcular a nossa carga. A nossa carga crítica. Então a gente vem e aplica na equação aqui. E crítico será igual ao π² vezes módulo da cidade, 200 GPa. É importante a gente interpretar as anotações para verificar o que vai sair no final. Já deixei no sistema internacional. Não uso deixando esse aqui no sistema internacional. O GPa é 10 elevado a 1. Então, 200 vezes 10⁻ª, Pascal. Pascal, eu posso escrever aqui, Newton por metro ao quadrado. Vou colocar em parênteses essas unidades de medida. Então, Newton por metro ao quadrado. Vezes o momento emércio, que é 5,993 vezes 10⁻⁶ metros a quarta, dividido por comprimento ao quadrado. Nosso comprimento foi de 7,2 metros. Então, como está no sistema internacional, 7,2, esse aqui vai ficar metro ao quadrado, porque vai estar ao quadrado, né? Melhor fazer o seguinte. Aqui é π², 7,2 metros ao quadrado. Beleza. Aí vem a matemática, para nos auxiliar. Como o final da nossa resposta tem que ser em Newton, perceba o seguinte. Vai ficar metro ao quadrado, dividido por esse metro ao quadrado, vai sobrar metro ao quadrado. Esse metro ao quadrado aqui, com esse metro ao quadrado, também se cancela, sobra apenas unidade de Newton. Por isso que eu falei. Como é carga, como é força, tem que sobrar Newton. Essa analogia de unidade de medida é importantíssima para vocês. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, saibam trabalhar com unidade de medida. Beleza? Então, eu já vi ali que vai sair apenas Newton. Então, é só fazer os cálculos. Vou multiplicar por 10 menos 12 aqui. Beleza. Está resolvendo. Nosso valor vai dar. Aproximadamente, 228,2 vezes 10, a terceira. Então, eu vou jogar aqui. Quilo metro. Esse valor vai dar tudo isso aí. Importante trabalhar com as notações no sistema internacional para vocês enxergarem o que está acontecendo ali no sistema. Por exemplo, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Como ele pediu a carga crítica? Beleza. A gente pode ainda calcular a tensão. Para calcular a tensão, basta eu descobrir a área. Porque eu já tenho a carga crítica. Lembrando que tensão. Que seria a nossa tensão crítica. Seria a nossa carga crítica. A força sobre a área. Para calcular. Qual a área? Como é que eu calculo a área? Seria a área menor. A área maior menos a área menor. É só fazer a relação matemática. E também dá para calcular essa tensão crítica também no nosso adamento. Beleza? E aí a gente pode até analisar em propriedades do material. Se essa viga, ela é realmente uma viga, ou perdão, uma coluna que vai ser sustentada, dependendo da propriedade do material. Lá na tabela constam algumas informações, por exemplo, da tensão de escoamento. A tensão de escoamento desse material, ela é dada aí, sendo igual a 250 megapascal. O que seria essa tensão de escoamento? A tensão limite. A tensão onde a propriedade do material vai começando a ser modificada em relação à sua composição, devido a essa carga incidente. E faz com que ela se comporte como material plástico. A deformação é permanente. Se a minha tensão crítica for maior do que a tensão de escoamento, a minha coluna, ela vai começar a se deformar permanentemente, surgindo até o fenômeno de flambagem. Então também a gente pode analisar em formas da tensão crítica. Se a gente fizer o cálculo, como a gente fez em relação à propriedade da carga máxima, a gente vai achar que esse valor vai ser menor. Mas é importante também utilizar esses termos. Vou só resolver, para vocês entenderem o que eu estou falando. Às vezes estou falando em grego aqui. Então, para calcular essa área, seria a área total, vai ser a área pi vezes o raio externo ao quadrado. Então, como o outro também tem pi, vai ficar o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então, a área total a gente calcula dessa forma. E aí eu posso calcular a minha tensão crítica. Então, a tensão crítica, eu vou colocar de cá. Vai ser a nossa carga crítica, 228. 1.002 vezes 10³ N, dividido por... Aqui eu vou deixar em milímetro, para ficar milímetro por milímetro quadrado, e a gente descobre Pascal, megapascal. Então, a área será pi, que multiplica o raio externo, 75 ao quadrado, menos 70 ao quadrado. E isso vai dar milímetros. Como a área é sempre um termo ao quadrado, unidade de comprimento ao quadrado, eu vou colocar ali milímetro ao quadrado. Newton por milímetro ao quadrado. Esse sujeito aqui é o nosso megapascal. Ação de unidade, dividido. Então, resolvendo aquela nossa relaçãozinha ali, vai dar aproximadamente 100,2. Vou colocar de lá. Vamos lá, a ver aqui. Vou colocar bagunça do anápolis. Um pedaço de 100,2 megapascal. Aproximadamente 100 megapascal. E a gente analisa a propriedade do material. Como eu falei, que ele é um material tabelado, a tensão de escoamento desse material equivale a 250 megapascal. A tensão de escoamento é 250 megapascal. Lembra que é escoamento, né? Como a tensão crítica é menor que a tensão de escoamento, onde a tensão de escoamento, a tensão de material, começa a se comportar plasticamente, com deformação permanente. Como essa tensão foi menor, consequentemente, o nosso fenômeno, o nosso pulo, ela não será exposta a esforços de, esforços na região de plasticidade, né? Não vai haver deformação permanente. Beleza? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Professor, aí nessa inércia total aí, é o inércia do raio externo, não? Externo menos o interno, não? É o raio. Aí, inércia total aí, é o raio externo menos o raio interno, não? Isso, em vez de ser o I aí. Como assim? Entendi. É o momento inércia. O momento inércia dessa geometria aqui, dessa seção transversal, ele é dado pelo momento inércia da figura, ou seja, da área mais distante do centro de geometro, que está no centro aqui, menos o momento inércia da figura mais interna, né? Quando eu tenho dois raios, eu considero aí o raio externo e o raio interno. Então, o momento inércia é o momento inércia externo menos interno, para considerar só onde está a tracejada aqui, ó. Aí, eu tenho a formação, né, do momento inércia apenas da seção tubular, onde tem material. Onde não tem material, estou descartando. Por isso que eu estou tirando aqui, ó, menos a parte inteira, onde não tem material. Ah, eu sim, eu entendi. Tranquilo. Apenas apliquei essa equação aqui, ó. Como o termo π sobre 4, ele repete, tanto para o externo interno, eu coloquei inibidência. Coloquei apenas o raio à quarta, né? Jogando aí de milímetro para metro. 10 a menos 3 é a conversão de milímetros para metro. Por isso que deu metros à quarta aqui, ó. Senhores, perguntas? Duvidas? Nada? Professor, eu tenho, na verdade, nem a respeito dessa questão, dessa atividade que o senhor fez. Seria assim, se teria casos que você daria já uma tensão, né? Seria uma força crítica e eu deveria descobrir o quanto ele vai ter essa flabagem, qual seria aquele delta ali? Ele vai ter casos assim também? Pode ser que, mas esse caso é mais teórico, né? São condições mais teóricas. Você não vai chegar num... Por exemplo, você vai lá fazer a análise, vai obter um relatório aí de uma estrutura final de uma construção. Você não vai chegar lá e medir quanto houve de deflexão, né? De uma estrutura, de uma coluna. Você fez isso aí, você projetou e garantiu que ela vai suportar. Num caso particular, você pode chegar a medir, né? Vamos supor que você vai medir aí quando a sua integridade, ela já está totalmente danificada, né? Você tem aí a garantia de qualidade, né? De segurança do seu sistema. Aí você pode até imaginar o que você vai fazer para retornar às condições iniciais, né? Ou então vai fazer os processos de demolição do seu estruturo. Mas é muito improvável que você vá medir essa deflexão em campo prático. Mas, de forma teórica, a gente pode até colocar nessas condições o alcool e a deformação. Dá para fazer. É muito simples. Foi inventado. Certinho, não é? Não é? Nada. Não é só? Eu. É, eu perdi. O que é esses 250 no final e meio? depois do... É a tensão de escoamento tabelado. Ah, tá. Ok. Tabelado. Esse tabelado é devido a um material, tá? Esse aço é um aço da classe A36. É um aço estrutural. Tem ligas aí, né? Componente de liga e garante uma resistência maior. O modo de acidade do aço, ele varia, né? Ele varia aí para aços com maior ductibilidade, né? Em torno de 160 e 170 gigapascal até 210, né? Até maiores, dependendo da classe do aço, né? Mas, para a estrutura, a gente trabalha mais ou menos nesse intervalo de 180 até 200, 210 gigapascal. Certo? Certo. Senhores, perguntas? Só com relação à qualidade da imagem da aula mesmo. Eu não sei se é problema na internet ou se é para todo mundo aí que está... Para mim, aqui está muito ruim, sabe? Está travando e... E o pior é que a internet aqui é boa, aqui de casa. É, agora ficou até ruim para mim mesmo. Eu não sei, porque eu acho que eu estou um pouco longe do roteador, sei lá o que é. Canceira. melhorou um pouco, hein? Sim, deu uma clareada agora. No início da aula estava bom, agora que... petecou, mas está bom, agora ficou bom. No final, tudo fica... Estou bom ruim, depende do vento. Senhoras, é isso. Para complementar o estudo aí, pegue um livrinho do Hitler e... estude um capítulo 13, tá? Que é específico de flambagem. Primeiro tópico aí, o segundo tópico, pode mandar bala nele aí, tá? pode estudar, vocês vão ver as suas matemáticas para chegar nas definições de tensão crítica, de carga crítica, né? Quando a gente tem esse estudo aplicado para uma amiga ou para uma pergunta. 10 ou 13? 13. Número da sorte. Para alguns, número do azar. Eu acho que é sorte. Então, dê uma olhadinha no capítulo 13, tá? Do livro do Hibbler, ou consultem a unidade 3, sessão 3.1 e sessão 3.2 do livro do Ava, tá? Façam os exercíciozinhos, tem muito exercício tanto nos dois livros, tá? Tem exercício do Ava, tem exercício do livro do Ava, tem exercício aqui do livro do Hibbler, tem exercício para vocês trabalharem aí. Dessa vez, eu não vou pedir para ninguém me entregar nada, né? Vocês já estão um pouco sobrecarregados aí com outras atividades, né? Então, como é para facilitar, então, eu vou deixar vocês aí estudarem pelas próprias pernas, tá? E fica a dica, tá? Estude. Dê uma lidinha, a aula está gravada, né? Apesar das nossas limitações aqui. Então, para vocês complementarem essas limitações, pegue o livrinho, dê uma estudada, faça um resuminho aí desses capítulos, certo? E aí, semana que vem, a gente retorna com outros temas aí, para outros, para outras análises de estrutura de sistemas de resistência materiais. Beleza? Boa noite, senhor. Então, é isso, senhores, com Deus, boa semana aí, boa semana aí, e garra aí nos estudos, porque, infelizmente, eu acho que a gente não vai voltar este semestre. aprobado. E voltei. . . . . Obrigado.